O CS, ele ia tirar onda demais, velho, você tá maluco, velho, imagina o que ele não ia falar pro Cazão, aí Cazão, aí Cazão. E ainda tem outra, né, porque a gente pode ter esse mundo da vaga no Major ser Paquetá, jogador contra o clube Flamengo, né? Pois é, pois é. Ainda tem essa. Verdade, velho, olha aí. É clássico. Então, mas o Paquetá, ele gosta muito do Flamengo, né, o Turtle mais uma vez. Olha o Turtle, olha o Turtle, olha aí, ó. Ah, tá um clima gostoso, velho. O clima tá legal ali também, velho. Olha o Pete rindo, velho.